Esse é o momento da mulher ficar safada Esse é o momento da mulher ficar safada O Rayshade que vai te chamar E você vem rebolar no safado Os수가 que vai te chamar E você vem rebolar no safado Giился Gi Chimba Di, Dali Chimba Di, Dali Já o melkole Chimba Di, Dali 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 Te invadi, Talib Te invadi, Talib Te invadi, Talib Te invadi, Talib Te invadi, Talib